Atenção, atenção, hein? Segura aí, segura aí que hoje vem a coroa, não é mesmo? Não sei, vamos tentar pegar. Olha só, manos, olhando aqui na loja, voltou o balúnculo. Como é que não tinha essa maravilha ainda? Comprei, gastei 5 coroas, sim, é, é, gastei, gastei 5 coroas. E não temos muitas novidades, não é mesmo? Eu tenho que jogar um pouquinho mais pra tentar fechar o passo de temporada. Estou no level 27, são 40... 40, certinho, estamos na metade praticamente, mais da metade, né? Vamos continuar com o seu Mr. Beast, o brabo, esporte de inverno. Como eu disse, hoje a coroa vem, bora. Uh, depois de mil anos esperando uma partida, vamos jogar aqui entrando numa fria. Parece até o nome de filme, não parece, mano? Nossa, vai ter que esperar um milhão de vezes, hein, mano? Espera pra achar jogador, depois espera pra abrir a partida. Agora vai, agora vai, agora a gente vai. Ninguém segura o Mr. Beast, tá? Deixa eu passar, eu tô na frente, mano. Tá, eu e o Alcezinho aqui, sai, caramba. Olha essa bolona vindo aí. Já des... Ai, sai. Caramba, já passaram na minha frente. Vambora, vambora. Será que eu risco pelo meio? Vou riscar aí pelo meio. Vai, 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 vai. Espera passar, vamos. Vai, 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 vai. Boa. Sai, caramba. Nossa. Já saí voando, maluco. Vou tentar... Caramba. Boa. Nós trupica, mas não cai. Sai da frente. Mr. Beast na área, deixa eu chegar no... Não, que azar. Nossa, fazia tempo que você disse comigo, mano. Ainda tá no jeito. Ainda tá no papo. Caramba. Ai, meu Deus do céu. Assim que as coisas começam a dar errado. Sai fora, é minha vez de vir aqui. Minha vez de passar também. Pronto. Foi tranquilo. Foi bem tranquilo. Poderia ter sido mais? Poderia. Mas não foi tão... Tranquilo. Mas foi tranquilo. O que que eu tô falando? Ai, segundo mapinha, o que que temos aqui pela frente, amigos? Ah, eu preciso de esqui. Pista de esqui. Pista de esqui. Vamos lá pra pista de esqui. Eu vou tentar fazer a parada do hackzinho, hein. Vai dar certo? Não sei. Que às vezes eu vou fazer. Sempre quando eu tô jogando offline... Eu faço e eu passo, tipo, entre os primeiros. Quando eu vou fazer pro vídeo... Eu... Ó, acontece essas coisas, tá vendo? É impressionante como dá errado quando eu estou gravando. Sai da frente. Ó, mano... Eu tô ficando maluco. Sai. Não bate ali. Boa. Boa. Sai, sai, sai. Sai da frente, meus maluquinhos. Ó, mano. Os colegas não vêm na minha frente. Tem um maluquinho aqui. Boa. Caramba, velho. Não consegui pegar lá no meio. Tá, beleza. Tá no papo, hein. Tá no papo, rapaziada. Aí vai lá e perde, tá ligado? Roo. Falta só uma. Aí eu vou pegar aqui mesmo. É nóis. E fechou. Classificado. Tranquilinho também. Já tá acabando. Mas foi aquilo que eu falei. Poderia ser mais tranquilo? Poderia. Mas não foi tranquilo. Mas foi tranquilo. Tô no loop infinito da tranquilidade. Entendeu? Já estamos no terceiro mapa. Eu só não quero mapa de equipe, mas não tem como escapar dele nessa seleção de show que eu joguei, que é a do inverno. Sempre vai aparecer os maleditos jogos de equipe. Lixo. Pico nevado. Nevado pico. Como jogar? Escalha montanha nevada até a linha de chegada no pico. Meu Deus, como demora pra carregar uma partida. Ah, vim pelo lado bom pelo menos. E aí, Papai Noel? Qual é a boa, mano? Nossa, ele levou um suco ainda. Deu sorte. Sai. Sai. Não me derruba, não. Bora, 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 bora. Faltam todo mundo junto aqui, hein? Nossa, ele levou um peteleco. Oxe. Ah, não. De quando isso acontece. Ai. Me derrubaram aqui. Sai, caramba. Só passam 17. Você é louco. Ah, não, Mr. Beast. Cadê? Forças nessa perninha. Sabia que ia levar na orelha. Vai, não, filho. Aí eu... Pra quê? Não puxa, não puxa, não puxa. Não puxa, não empurra. Não precisa puxar. Vai passar todo mundo. É só ficar direitinho. Os caras abusados, mano. Olha lá, nervoso. Ai, caramba. Ai, sai da minha frente. Você é louco, velho. Passamos. Passamos. Tranquilo. E agora foi tranquilo de verdade. Poderia ter sido mais tranquilo? Não. Esse foi bem tranquilo. O que esse Mr. Beast vai aprontar? Nossa senhora, mano. Morreu. E agora é aquele momento, amigos. O momento de passar muita raiva. O momento dos malditos jogos de equipe. Vamos ver qual mapa vai ser. 17 classificados. Só tem dois, né? Tem o do pega-pinguim e tem o da bola. Não sei qual é o pior. O da bola de neve eu acho que é pior. Os dois são um saco. Putz. Putz. Sufoco gelado. Meu Deus. Ai, pega uma equipe meio burra. Tá ruim. Vai começar. Tô em qual? Vermelho, mano. Ai, Jesus. Embora. Vamos, gente. Pô, isso. Faz pegar. Faz pegar. Faz pegar neve. Faz pegar neve. Ai, não pegou naquele ali. Boa, boa, boa. Vai carregando bem. Isso. Conseguiu dar um bustzinho brabo? Cadê a bola? Até me perdi. Ué. O que os caras estavam... Mano, o que os caras estavam fazendo? Ah, lá vem o azul. Eu vou puxar ele. Eu vou puxar esse azul aqui. Filho da mãe, mano. Não. Vai, vai. Carrega que eu tô segurando ele. Só carregar. Só carregar. Vai, vai, vai. Vai encher o saco de outro. Vai encher o saco de outro. Tomara que vocês percam. Ele tá vindo aqui de novo. Não deixa ele, mano. Ah, vai, 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 filho. Vai, vai. Cara, ele não para de... A equipe dele tá perdendo e o cara tá enchendo o saco. Como pode, né, mano? Olha lá. Lá vem ele de novo. Ô, bichinho chato. Desiste não, mano. Ai. Que pé no saco. Que pé no saco, hein? Vai levar... Vai empurrar todo mundo. Só a gente empurrar pra cá. Boa. Só levar pra cá. Leva pra cá, leva pra cá. Isso. É, azulzinho. Adeus pra vocês. Bem feito. Tô vendo que nesse jogo aqui da bola de neve, tem um carma gigantesco. É o segundo que eu jogo aqui seguido. E os caras, de vez em ajudar a equipe, ficam enchendo o saco da outra equipe. Aí a equipe deles perde. Bem feito. Ódio de quem faz isso. Tá? Gelo fino, amigos. É dia de conquistar a coroa. Sai da minha frente. Sai da minha frente. Sai da minha frente. Eu quero conquistar a coroa. Ela é minha hoje. Vou até soltar a dancinha do Mr. Beast aqui, ó. Ó. Dançando no gelo fino. Essa vai ser o nome do vídeo. Dançando no gelo fino. Ai, não. Não bate, não. Não bate, não. Dançando no gelo fino e conquistando a coroa. Ó. Os caras já vêm aqui empurrando que nem as caras dele, né? Só quero fazer minha dancinha, mano. Tô de boa aqui, mano. Se não vir nenhum delinquente empurrar aqui, que às vezes acontece, vou até sair do canto. Os caras vêm empurrando aqui e eu morro. Cara, é impressionante que sempre que eu começo o gelo fino, eu vou olhar lá no placarazinho de eliminado e já tem alguém que foi eliminado. Eu acho que o cara esquece de pular. É sempre no começo, mano. Eita, pensei que meu boneco ia cair. Ai, ai. Vamos lá. Tem dois aqui. Pra quê, né, mano? Os caras já quebraram tudo aqui, velho. Vamos abrindo aqui. Pula aí, filhão. Pula aí, filhão. O cara vai me fechar aqui, né? Ai, caramba. Tem que pular forte aqui. Eita, nós. Eita, nós. Filho da mãe. É sempre a mesma história. Putz, mano. É sempre a mesma historinha. Esbarra e cai. Por que que ele não caiu e eu caí? Por que que o esbarrão dele é mais forte? Quem é que define a força e esbarrão nesse jogo? Ah, mas não é possível, mano. É de deixar qualquer um estressado, mano. O que que vai levar essa... Essa minha... Essa cor... Não. Essa coroa era minha. Essa coroa era minha. Se eu roubar a minha coroa. Se eu roubou a minha coroa. Você que bateu em mim, não foi? Caramba, mano. Dá aqui minha coroa. Essa coroa é minha. Não chegamos no level 27. Vou tentar de novo, amigos. Tentativa número 2. Dançando no gelo fino. É isso. Ninguém tira essa coroa de mim. Essa coroa tá aqui já, ó. Na minha mão. Dança, vai. Dança. Dança, Mr. Beat. Dança, Mr. Beat. Dança, Mr. Beat. Sai daqui, sai daqui. Ai, todo mundo veio pra cá. Os caras ficam emocionados. Falei. Tô na minha, rapaziada. Tô na minha, hein. Ninguém bate, porque aparentemente qualquer feijãozinho é mais forte que o meu. Oxi, veio todo mundo pra cá, mano. Pô, louco. Quebraceira de gelo. Nossa, tá tenso aqui. Mano, parece que... Aí, ó. Isso aqui não pode acontecer. Tá vendo? Calma, calma. O pessoal tá emocionado mesmo. Tá todo mundo vindo onde eu tô, parece, mano. Ficar pulando aqui de boas. Estamos de boa, gente. Já veio todo mundo pra cá, mano. Isso é louco. Dois eliminados já. A galera tá agressiva no gelo fino, mano. Tem que cuidar que tem um monte que tá fininho aqui. Ai, ai. Aqui tá mais de boas. Isso é louco. Vai me fechar, caramba? Até me feche. É, vou ter que ficar por aqui mesmo. Caramba, quase que meu boneco escorregou, mano. Ai, sabia que esse safado ia vir pra cá. É, não tem pra onde escapar. É, nossa. Eu falei. Eu falei dançando no gelo fino, rapaz. Eu falei que ia trazer. Confia. Quando eu falo, as coisas acontecem. Mentira. Nem sempre. Carinha tentou me ferrar ali ainda. Bem feito, mano. Mr. Beat traz nossa coroa. Mr. Beat é ótimo, né? Mr. Beat Box. Traz a coroa. Será que a gente vai pro level 27 agora, mano? Boa. Noite estrelada. Deixa eu equipar. Ah, tá. Não vai dar pra ver. Também ganhamos mais uma coroa no ranking de coroas. E essa foi a aventura do Mr. Beat. Meu Deus do céu. Ele é muito brabo, não é mesmo? Rapaziada. Vamos ficar por aqui, hein? Cadê o like? Quero ver, hein? Vou contar todo mundo que deixou o like. Mentira, não vou não. Um beijo no coração. Até o próximo vídeo.